Notícias com rigor, isenção, transparência, no momento certo, somos pela verdade. 53.0 FM Mulher violada de a morte na Zona B para a nova cidade da Bairão. Serni, quem só fala, lamenta o fato de haver reclusos que são portadores de telemóveis nas penitenciárias. Moçambique pode enfrentar no dia 22 um ciclônimo. O alerta vem do Instituto Nacional de Meteorologia. No estrangeiro, porta-voz do governo da Somália ferido em ataque bombista. Essas outras notas farão parte da edição de hoje, segunda-feira, 17 de janeiro, o ano de 2022. Os oradores contam com a edição e a apresentação de Joaquim Tausen, nas reportagens, Rogério Maduca, nas notícias, Isaura Alice. Também contamos com os cuidados técnicos de João Jorge. Esta equipa de trabalho deseja a todos que nos acompanham a partir das nossas plataformas digitais e também a partir da nossa frequência modelada em 103.0 FM que recebam as nossas calorosas saudações. O momento de oração para o fim do coronavírus. É desta forma que estamos a levar para cima. A primeira edição da semana do Grande Jornalim. Convido a jornalista Isaura Alice com as notícias da nossa redação. Ciclone pode atingir Moçambique no dia 22. Moçambique pode enfrentar no dia 22 um ciclone com riscos para o país, alertou ontem o Instituto Nacional de Meteorologia, Inama. Na origem deste alerta, esta formação de um sistema de baixa pressão atmosférica que pode evoluir para o estado de ciclone tropical sobre a costa leste de Madagascar, no dia 22 de janeiro, escreve o site do Notícias Voa. Em declarações ao jornal O País, o diretor nacional adjunto do Iname alertou, no entanto, que nada está confirmado e que deve-se evitar o pânico. Até esta altura, é prematuro ter a dimensão do fenômeno. Não temos como aferir por onde vai passar, porque ele depende das condições atmosféricas por onde passa para desenvolver ou enfraquecer. Os indícios apontam para sua formação na costa leste de Madagascar. Esse sistema pode evoluir para ciclone tropical ou enfraquecer antes de atingir Moçambique. O mais importante é que a população esteja atenta e informada do que está a acontecer, disse Moça Mustafa. Na origem desse fenômeno, estão as águas quentes desta altura do ano no Oceano Índico. O Iname garante que continua a monitorizar a evolução. Obrigado, Isaura Lissim. Ouvinte, vamos a um breve intervalo. Regressamos já já. Regressamos já. De regresso, estamos nesta segunda parte da edição do Grande Jornalho com a página de reportagens. Como dissemos, mulher violada até a morte na Zona B, pré-nova na cidade da Beirão. Segundo o portavoz do Comando Provincial da PRM de Sofala, Dércio Chacate, a ação criminal ocorreu na noite de sábado, onde indivíduos desconhecidos, por meio da força física, violaram-se sexualmente e, posteriormente, asfixiaram uma jovem que em vida respondia pelo nome de Lívia Moyani. Uma vez comunicado à PRM, juntámos-nos ao Serviço Nacional de Investigação Criminal, despachámos as equipes de peritos ao local para aferir efetivamente o que teria acontecido. Dos exames preliminares que foram feitos, o presumo-se que a vítima que nesta altura ocorreu este crime de homicídio foi perpetuado por indivíduos desconhecidos, portanto, por meio da força física, violaram-na, portanto, sexualmente, e, a posterior, tiraram-na a vida. Portanto, esta vítima corresponde pelo nome de Lívia Moyani Mateus, portanto, que aparentava ter, em média, 25 a 30 anos de idade. Portanto, após o ato sexual, por via da força, como dissemos, asfixiaram-na com um pano na boca, portanto, apertaram o pescoço, deixando-na abandonada numa das barracas, onde já, sem vida. De imediato, foram enviadas equipes para a preservação do local de fato, portanto, e após a expensão do couro pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, passou-se a guia de remoção do couro para o morgo do Estrela Central da Peira, enquanto aguardámos, portanto, por outras formalidades legais. Há que referenciar que a polícia, junto ao Sarnic, trabalha com vista esclarecer este caso, e acreditamos que, em curto espaço de tempo, iremos apresentar os indivíduos que teriam cometido este plagado de crime. Cidadãos entrevistados pelo nosso órgão de informação dizem que os crimes de gênero são recorrentes na calada da noite, o que tira o sossego e paz dos moradores da Pré-Nova. É, Pedro, é coisa Pré-Nova. É, mas eu não sei também. Eu estava dormindo, acordei, que era, fui acordada aí, não encontrei a pessoa. E depois, parei pouco, um senhor veio me chamar, dizer que tem o corpo aí, está no caso do banho. Eu saí, fui lá, fui ver ela, fui chamar essa aqui, já comecei a vir outras pessoas também. Pode ser 20 anos. Conhece o nome dela? O nome dela conheço, Alive. Alive, o pai não conhece. É, não tem muito tempo, nem um mês não tem. Ok. O bandido tem. Ah, estava nua, aqui estava raspado, aqui, depois estava sangrado. Eu também não vivo aqui não. Já atrás, já. Ok. A polícia em sua fala garantiu que dirigências estão sendo feitas com vista à identificação e neutralização dos malfeitores. Ainda nas reportagens, junta-se a nós o jornalista Roger Maduca. Com a informação que dá conta, Sarnique em sua fala lamenta o fato de haver reclusos que são portadores de telemóveis nas penitenciárias. O sentimento foi partilhado pela diretora do Serviço Nacional de Investigação Criminal em sua fala, Benjamina da Graça, na manhã da passada sexta-feira, 14 de janeiro, durante a conferência de imprensa por ocasião das comemorações do quinto aniversário da criação de Sarnique, onde começou por partilhar que houve um crescimento positivo no esclarecimento dos crimes de rapto, lamentando o fato de os acusados serem restituídos à liberdade em curto tempo, o que propicia o retorno à prática do mesmo tipo de crime. Há esclarecimentos, sim. Se for a ver os números que nós tivemos este ano, comparativamente ao ano transano, estamos bem, mas não gostaríamos, queríamos ter o número zero, mas dos números que nós conseguimos registrar este ano, conseguimos esclarecer, os seus autores foram identificados e processados, encaminhados nas barras de justiça. Infelizmente, nos gostaríamos que esses mantivessem por muito tempo a cumprir penas pelos quais são indiciados, mas eles acabaram tendo a liberdade em tempo muito, muito, muito curto e acabam se envolvendo ainda nesses rapto. Se for a recordar-se, os últimos indivíduos que nós detivemos são indivíduos que passaram pelas penitenciárias e levaram muito tempo, tornaram-se amigos e foram planificando o rapto estando dentro das penitenciárias. E deste grupo, eles convidam outros grupos também que estão nos outros pontos do país para poderem engrossar. Já conhecem, identificaram as suas vítimas. A planificação de rapto nas penitenciárias só seria possível se houvesse comunicação com a parte exterior, fato que a nossa fonte confirmou lamentando o que há no interior destes estabelecimentos reclusos que são portadores de telemóveis, havendo atualmente um trabalho de modo a pôr fim a esta situação. As penitenciárias têm uma outra direção e nós estamos do lado do Ministério do Interior. O que nós estamos a preparar agora é um plano, de fato operativo, conjunto com as penitenciárias, no sentido de eliminar estes autos. De fato, não é permitido que os telemóveis entrem nas penitenciárias. Mas, a partir dos resultados que nós tivemos, acabamos tendo informações, tivemos provas de que os telemóveis entram nas penitenciárias. Aliás, mesmo estes últimos que deram entrada, existe um contato entre eles. Nós temos provas no processo dos contatos que existem, da combinação em termos das respostas que devem dar durante a instrução preparatória. Era Benjamina da Graça, Diretora do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Sofala, falando aos jornalistas à margem das celebrações do quinto aniversário da instituição que dirige. Obrigado, Rogério Maduca. Vamos a um brevíssimo intervalo. Regressamos já já. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Promovendo a paz. A paz está no ar. A mesma história, novos tempos. Seja nosso parceiro. Venha. Faça parte da Rádio Pax. Contacto. 8703-99952. E-mail radiopax. A paz está no ar. De regresso estamos nesta terceira parte da edição do Grande Jornal. Vamos olhar a Arena Internacional. Porta-voz do governo da Somália ferido em ataque bombista. O portavoz do governo da Somália foi ferido ontem durante um ataque bombista suicida reivindicado pelo grupo extremista Al-Shabaab. Mohamed Ibrahim parecia ser o único alvo no ataque perto da sua residência no cruzamento movimentado na capital somalim. Uma declaração do gabinete do primeiro-ministro disse que os ferimentos que sofreu não o põem em risco de vida. Era esperado que ataques do gênero aumentassem à medida que as tensões na Somália se agravam devido a uma eleição que, há perto de um ano, tem sido adiada. Tais ataques são ações de motivação puramente política, disse Mohamed Abdulaziz Umar, um ativista da sociedade civil, acrescentando que também ocorreram eleições passadas na nação do Corno de África, segundo notícia João Minuto. Para fecharmos esta terceira parte da edição do Grande Jornal, vamos olhar a página desportiva. Foroviário da Beira conquista a taça superprovincial de Sofala ao golear o Estrela Vermelha por 3 a 0. Para os contornos desta informação, com o jornalista Rogério Maduca. A tarde do último sábado 15 de janeiro foi marcante para os amantes de futebol em Sofala pelo regresso das partidas oficiais desta modalidade. O Estado Municipal da Beira foi o palco escolhido para acolher o jogo da Supertaça Provincial, que colocou em campo as equipes do Ferroviário da Beira e Estrela Vermelha. Diante de uma locomotiva com novos maquinistas, os encarnados não conseguiram segurar por muito tempo a sua baliza e, logo no minuto 7, o Ferroviário fez o seu primeiro tento por intermédio de maré, graças a uma falha cometida pelo guarda-redes Jamin. Daí para frente, só deu o Ferroviário da Beira, este que demonstrou sua pujança no jogo, Por isso mesmo, aos 27 minutos, ainda na primeira parte, o pequeno Ling conseguiu violar a baliza do Jamin, avançando no marcador e alterando o placar para 2 a 0, resultado que se manteve até o fim da primeira parte. Várias foram as substituições na parte dos encarnados, incluindo a troca de guarda-redes Jamin por Miguel, na tentativa de mudar o placar, mas isso não impediu que a locomotiva avançasse e, logo no oitavo minuto da segunda parte, Celso fez o 3 a 0. Nesta altura, a equipe do Estrela Vermelha tentou, de várias formas, alcançar a baliza do Ferroviário, mas nada resultava em golo. E o resultado manteve-se até ao opito final. No final da partida, Janeiro Johnny, técnico adjunto do Estrela Vermelha, reconheceu as falhas cometidas pela equipe que dirige. Primeiro, para avisar a minha equipa, a TVB, e para avisar também o Ferroviário, conseguiu aproveitar aqueles erros que nós cometemos, logo nos primeiros minutos, comecemos aqueles erros, e nem eu conheço, não baixamos braços, tentamos, rectificamos os erros, tentamos correr atrás do cruzviz, para, pelo menos, para empatar o jogo, não conseguimos, o adversário ainda veio em cima para marcar o segundo gol. E, segunda parte, tentamos puxar a orelha rapaziada, e fizemos algumas mexidas, e sofremos mais do terceiro golo. E, agora, para adiante, trabalhar e para rectificar os erros que nós cometemos hoje, foram erros notáveis, e vamos continuar a trabalhar para conseguirmos fazer um bom campeonato. Da parte do Ferroviário, Caló disse que a conquista da taça foi resultado do trabalho árduo. É uma supertaça conquistada pelo conjunto, pelo Ferroviário da Beira, uma equipe firme, tranquila, a tentar trazer aquilo que são as ideias, é a mística do Ferroviário da Beira, e mostramos como uma rapaziada muito alegre, muito objetiva naquilo que é o jogo, e foi o que se viu, um Ferroviário da Beira a produzir um bom futebol, uma tranquilidade, uma rapaziada muito alegre, muito alegre, esperamos que a gente consiga trazer ao mais alto nível esse Ferroviário da Beira, para as competições que se aviseiam. O governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, fez-se ao campo para acompanhar a supertaça provincial, e pelo que viu, felicitou a equipe locomotiva e deixou um recado para o Estrela Vermelha. Foi um bom jogo, mas o Ferroviário da Beira esteve sempre em ataque e esteve sempre em defesa. O Estrela se distraiu um bocadinho na defesa, então os golos foram entrando. Então é preciso maior preparação, maior dinamismo, e é preciso maior atenção. Para além do governador de Sofala, também estiveram nas bancadas o presidente do Conselho Autárquico da Beira, Albano Carige, e outras individualidades. Ouvindo com esta página, marcamos o ponto final da edição do Grande Jornal, referente hoje, segunda-feira, 17 de janeiro, o ano de 2022. A todos que nos acompanham a partir das nossas plataformas digitais, e não só através da Rádio Paxi em Sora Católica da Beira, recebam os nossos agradecimentos. Despede-se Joaquim Tauzini na apresentação, Rogério Maduca e Isaura Alice nas notícias. João Jorge nos cuidados técnicos. Esta equipa de trabalho deseja a semana com 20, coordenação de uma última escuta, à restante programação, o Desclarar de Rádio. Não se esqueça, previne-se sempre do novo coronavírus, porque a prevenção é o único remédio. Aquilo abraço. Passe bem. Notícias com rigor. Isenção. Transparência. No momento certo. Somos pela verdade. 73.0 FN 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 FN